Música Ela é amiga da minha mulher Você é, você é A gente me tomou em cima de mim Enfim, enfim Ainda por cima, muito mais amada A pior é a minha situação Se fosse que minha filha tava tudo certo Olha a coriga mexe com meu coração Se fosse que minha filha tava tudo certo Olha a coriga mexe com meu coração Olha a coriga mexe com meu coração Yeah Não pego, eu pego, não pego, eu pego Não pego, eu pego, não pego Não pego, eu pego, eu pego Não pego, eu pego, eu pego, não pego Minha mulher me traga pra tua terra Coma, coma, coma Eu vejo fonte que...